Fala galerinha do site Arquivo TI e do canal Arquivo TI no YouTube. Hoje eu estarei mostrando como baixar o novo launcher Prime em seu smartphone Android para você personalizar ele de várias formas. O launcher é muito bonito, transforma realmente o seu dispositivo. Então se você não gosta desse YouTube Gats, Whoppers que chega de fábrica, então você pode estar personalizando e tornando ainda mais bonito. No momento eu não estou usando porque eu vou fazer o passo a passo para você fazer em seu smartphone, então vamos lá para não perder muito tempo. Mas antes, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho. Assim estará nos ajudando ainda mais a divulgar os nossos vídeos. Vamos lá? Eu deixei o link na descrição. Você vai estar fazendo o download do aplicativo em seu smartphone. Caso você tenha alguma dúvida, é importante você conferir no artigo algumas dicas que eu dei, inclusive sobre como instalar o aplicativo no Windows Noget e no Oreo. Você clica nesse link aqui, Nova Launcher Prime. O link é direcionado no Google Drive, é um link seguro, você pode clicar em instalador de pacotes. E agora vamos instalar o aplicativo. Você clica em instalar. Pronto. Foi instalado com sucesso. Vamos agora clicar em abrir. E automaticamente, ele aparece aqui algumas opções para você estar escolhendo. Você pode estar escolhendo aqui várias opções. Opa! Você pode estar fazendo aqui backup. Caso você queira restaurar. Você pode estar escolhendo aqui como você quer o seu menu iniciar. Com os quatro aplicativos e o menu no meio. Com o stub do Google Novo. Vamos estar escolhendo essa opção como da Next. Aqui eu estou fazendo uma personalização básica. Agora você escolhe o tema. Vamos estar escolhendo o tema Dark. Você clica em Next. E aqui você escolhe como você quer os ícones. Você pode colocar em modo Doc. Ou em Swipe Up. Vou colocar aqui em modo Doc. Eu acho muito bonito. E vamos clicar em aplicar. Agora tudo o que você precisa fazer. É abrir o Launcher. E o ícone vai estar aqui em seu menu. Vamos aguardar até que a transformação seja concluída. Prontinho. Como vocês podem ver ficou bastante bonito. Ele tem várias opções de UDGET e VALPRE. Eu não vou estar aqui testando para o vídeo não ficar muito longo. Mas é isso aí galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E ficamos por aqui.